Música Olá, no Justiça Legal de hoje você vai conferir uma reportagem sobre um acordo firmado na comarca de Blumenau que ajudou a incentivar um projeto social. No quadro Entrevista recebemos a assessora do ministro Luiz Roberto Barroso, Patrícia Perrone Campos Mello, que fala sobre alternativas para a implementação de direitos sociais. Acompanhe também no quadro Isso é Legal, especial de Natal, uma matéria sobre um encontro emocionante entre mãe e filha. E a partir de agora você vai ver a cobertura do evento que marcou a implantação inicial do projeto de justiça restaurativa no âmbito prisional. O projeto inicial de implantação da justiça restaurativa no sistema prisional foi apresentado ao diretor da penitenciária de Florianópolis na presença de autoridades do Poder Judiciário, do Departamento de Administração Prisional e ainda representantes da Ação Social Trindade, uma organização não governamental vinculada à arquidiocese da capital. parceira na elaboração do projeto modelo, juntamente com a supervisão de ensino da penitenciária e o Tribunal de Justiça de Santa Catarina. O coordenador do projeto, o juiz Alexandre Takashima, explica que neste primeiro momento, um grupo de detentos em estágio avançado do processo sócio-educativo fará parte dos círculos de paz, além de agentes penitenciários e comunidade. A ideia é, através de dois facilitadores que foram formados pelo Tribunal de Justiça no ano de 2017, o ano inteiro foi a formação, iniciar com os círculos, inicialmente com 20 presos, que já estão no projeto de remissão pela leitura e na educação, e através desse primeiro círculo com o grupo, começar depois a partir e realizar círculos individuais, com esses presos, seus familiares e a comunidade. Para a juíza Brigitte Remor de Souza Mai, titular da Vara da Infância e da Juventude da Comarca da Capital, a assinatura simbólica do projeto é um sinal de avanço do trabalho já realizado desde o ano passado com adolescentes em conflito com a lei e nas unidades de ensino de Florianópolis. Tem sido aplicado com muito sucesso aqui na Vara da Infância da Capital, onde a gente atua com adolescentes em conflito com a lei. E também a gente colabora com alguns conflitos que acontecem dentro da escola. Então, com certeza, é um avanço. A ação social Trindade vai prestar apoio através da indicação de profissionais voluntários para capacitação de até 50 facilitadores para participar do projeto. O objetivo é promover diálogos pacificadores e construtores de consenso. Pessoas na área de advocacia, na área da assistência social, psicólogos, que já prestam serviço para a ação social, que também farão esse serviço agora diante desta justiça restaurativa para os penitenciados. Depois da apresentação, todos foram convidados para conhecer as instalações da penitenciária, como a escola supletiva e o espaço para a realização dos encontros entre facilitadores e detentos, que vão colocar em prática esses métodos de construção de paz. A justiça restaurativa já é uma realidade nas comarcas de Lages e Florianópolis. Aqui na penitenciária da capital, a previsão é de iniciar no início do ano que vem. Tudo vai acontecer aqui dentro desta sala. Desse lado vai ficar o facilitador e do outro lado o detento. Na prática, como é que vai ser essa conversa? Na prática, os detentos selecionados que se voluntariarem vão vir, vão entrar na sala, vão se formar dentro desse espaço que vocês estão vendo, um círculo, e aqui do lado de cá vão se formar, fechar o círculo com mais três facilitadores. A prática vai ocorrer, finalizando, os presos vão se retornar para a cela e nós vamos fazer o nosso procedimento como a gente tem que fazer. Para o presidente da Associação dos Agentes Prisionais e de Segurança Sócio-Educativo de Santa Catarina, esta é uma oportunidade para a ressocialização e o retorno ao mercado de trabalho. Além disso, a experiência vai ajudar a romper barreiras no convívio entre detentos e agentes prisionais. Vão estar desenvolvendo esse trabalho em cima dele, vão estar amadurecendo a estrutura dele e ele vai conseguir um emprego melhor porque ele já vai ser estruturado da cadeia. Então, essa é uma vantagem para nós. E nós, agentes penitenciários, para nós também é essa vantagem. A gente vai conseguir lidar melhor com essa situação, porque hoje existe uma grade que nos separa. Então, com esse trabalho, nós vamos quebrar essa grade, não só a grade física, mas aquela grade que tem dentro das possibilidades, nós vamos estar mudando essa questão. A matéria que você vai ver a seguir é a respeito de uma ação na Justiça que terminou com um final feliz na comarca de Blumenau, no Vale do Itajaí. O acordo firmado entre as partes resultou no apoio a um projeto social que beneficia crianças com deficiência, por meio da prática da ecoterapia. Um país que nem sempre se vê. Tivemos aproximadamente duas horas de audiência, sem que fosse ouvida uma única testemunha. Apenas debates e diálogos na tentativa de construir uma ponte que possibilitasse a composição da demanda. Todo mundo se une em prol de um só projeto, né? Um projeto que conseguiu unir pensamentos divergentes. O autor insistia. Eu preciso dos recursos para ajudar este projeto. Um sonho. Em 2014, através do cavalo, porque meu filho compete, eu descobri a ecoterapia. Em uma época em que tudo se parece polarizado, o Judiciário de Blumenau expõe que sim, existem certos pontos em comum diante de nós, que há, sim, acordos frente a uma diversidade, e que, acima de tudo, há espaço para entendimento. Foi desta forma que, após muito debate, duas partes que buscavam compensações financeiras diante de um processo acabaram desistindo de suas expectativas para embarcar em uma proposta singular feita por uma das partes, a de doar as indenizações a um projeto de ecoterapia. O projeto já funciona em Pomerode desde fevereiro deste ano e recebe crianças com dificuldades de coordenação motora. A intenção é que o número de beneficiados pelo projeto seja dobrado no ano que vem com esse recurso repassado. O trabalho que a gente faz é utilizar o cavalo, os movimentos do cavalo e o ambiente, em prol das crianças e dos adolescentes. Então, a gente quer sempre melhoras motoras, melhoras comportamentais, sociocomportamentais. Então, a partir do lúdico, porque, queira ou não, a criança, o adolescente está no cavalo e ele está brincando. Para ele não é uma obrigação ou uma terapia como num consultório, né? Mas, então, através de todas as brincadeiras, nós temos nossos objetivos bem específicos e conseguimos todas essas vitórias com eles, né? Através da motivação. O projeto eu soube por uma amiga minha, que fazia, ela faz particular, o dela, né? E daí, como eu não tinha condições, eu soube do projeto, daí ela me indicou para vir aqui e eu conseguir. O Natan só veio progredindo cada vez mais, sempre. Agora, no começo, foi um pouco cansativo, porque ele chorou, não queria, mas agora, assim, ele está muito bem. Equilíbrio, tudo muito bem. Um acordo inédito e um novo horizonte, o bem-estar comum. Foi assim, numa sala de audiência, que Fabrício e Alonso decidiram transformar um entravo judicial em algo muito mais nobre. Era um processo relativamente complexo, sob o aspecto técnico, já que envolvia uma grande discussão, tanto sob o aspecto das teses levantadas pelo autor, quanto das teses levantadas pela parte requerida. A parte autora reclamava a cobrança de alguns valores, resultado de uma alocação, já que obras e reformas precisaram ser feitas depois da desocupação, enquanto que a parte requerida também se sentia injustiçada, porque tinha investido no imóvel e entendia que esse investimento tinha repercutido favoravelmente para a parte autora. Foi bastante interessante, porque nós fomos preparados para uma audiência de instrução e julgamento, que seria uma audiência bastante densa. Haja vista que tínhamos umas oito testemunhas arroladas e a outra parte também. Então, naturalmente, as pessoas vão tensas para esse tipo de audiência. Seria uma audiência de uma tarde inteira de tomada de depoimentos. Iniciamos a audiência, os ânimos extremamente acalorados, as partes não se suportavam, iniciaram a audiência discutindo entre si. Aí o advogado da outra parte passou a palavra à parte, por permitir, que trouxe a ideia de fazer uma composição no sentido do quê? De o que ele entendia devido a ele fosse repassado para essa pessoa que presta esse serviço de ecoterapia. Qual foi a surpresa? Todos aceitaram, porque num litígio parte considerável dele constitui-se de emoção, de raiva, de desejo de vingança. E quando nós conseguimos retirar esse foco do litígio e trouxemos à Lídia a possibilidade de que ambos estariam pagando algo, mas nenhum dos dois pagando um ao outro e sim ajudando alguém que realmente necessitava, a audiência foi tomada por uma emoção completa. Conseguimos levantar quase 70 mil reais para auxiliar uma entidade que faz um projeto belíssimo na cidade. O simples fato do beneficiário não ser algum dos envolvidos desarma as pessoas diante do embate, diante do conflito. A oportunidade que o diálogo permite nas audiências de conciliação e de mediação deve ser interpretada sob um aspecto muito mais rico que é o que o diálogo pode permitir em termos de aproximação entre as pessoas. Eu vou usar uma frase que todo mundo usa. Quando você faz bem, pratica o bem, o universo conspira a teu favor. Nenhuma parte nem outra eu acredito que saiu perdendo e ambas saíram ganhando, porque a gente acabou aportando valores iguais, como vendo todo mundo. Foi uma coisa bem, bem, bem diferente. Até por fora do Blumenau, a própria juíza disse que ela ainda não tinha se deparado em uma audiência tão bela, tão bonita. Afinal, onde se começa um acordo? Onde a compaixão nos desarma? Certos casos evidenciam o melhor de nós. Em histórias como esta, um simples diálogo pode render algo raro nos dias de hoje. Um final feliz. Amor, compaixão e solidariedade. Sentimentos que fazem parte do espírito de Natal e deixam essa época do ano ainda mais especial. No quadro Isso é Legal desta semana, você vai conferir uma emocionante história de um encontro entre mãe e filha protagonizado pelos servidores da comarca de Blumenau. Carmen, conta pra mim como é que está o teu coração nesse momento. Eu tá mil, você nem imagina, muita emoção. Pra entender o motivo dessa ansiedade toda, primeiro a gente tem que voltar um pouquinho no tempo. Tudo começou com um modesto bilhetinho. A ideia do mural foi da diretora do fórum da comarca de Blumenau, juíza Quitéria Tamanini Vieira Pérez. Esse mural nós até denominamos de hashtag corrente do bem. E ele é baseado na força da solidariedade. É um espaço de convivência que envolve muitas pessoas. E essas pessoas tanto têm muito a oferecer, enquanto que as pessoas não sabem disso, e outras precisam pedir algo. A Carmen pediu algo muito especial. Uma verdadeira rede de solidariedade se formou. Em uma semana, os servidores conseguiram arrecadar o valor desejado. Aproximadamente 100 pessoas participaram doando uma quantia em dinheiro. As doações se concentravam aqui nesse setor. As pessoas trouxeram uma quantia, cada um trouxe uma quantia que achava melhor que eles pudessem doar. E conseguimos rápido a passagem para a menina vir junto da mãe. Agora pensa na felicidade da Carmen quando se reencontrou com a filha no aeroporto de Navegantes, cidade distante 54 quilômetros de Blumenau. A vinda da Andriele só foi possível graças à união dos servidores da comarca que se mobilizaram para pagar a passagem de avião de Paraíba até Santa Catarina. Eu bati uma foto do recado dela e publiquei no grupo do WhatsApp da comarca. Nós temos um grupo e também encaminhei e-mail para todos os colegas. Aí, começaram a chegar as contribuições e conseguimos comprar, então, a passagem para ela. Eu fiquei muito, muito feliz, emocionado de ver a mãe e filha juntas. O sonho da Carmen espelha o sonho de todas as pessoas, né? Não só porque é Natal, mas principalmente porque é Natal. Na verdade, as pessoas querem pertencer e estar próximo das pessoas que amam e por quem se sentem amadas. Então, proporcionar que um filho se aproxime de uma mãe quando esse é o desejo de ambos, nossa, é um dos movimentos mais naturais e importantes, né? As pessoas não querem muito, as pessoas querem o necessário para serem felizes. No caso da Carmen, era estar perto da filha. Além da filha, vieram os sobrinhos e a Maria Verônica, irmã de Carmen. Só que eles já tinham comprado as passagens aéreas há bastante tempo. Deus colocou anjos na vida dela. Não só colega como anjos, porque o que fizeram por ela é só a mão de Deus. A Carmen, que é auxiliar de serviços gerais de uma empresa terceirizada, já ganhou o presentão antecipado de Natal. Um presente, hein? Esse foi o meu Papai Noel, né? Nós me dizemos a família e a minha filha, tudo junto. Tenho presente melhor. Eu consegui, primeiramente, agradecer a Deus, né? E segundo, ao pessoal daqui, que todo mundo contribuiu, se sensibilizou com a minha história, né? Com a vontade que eu tenho de trazer a minha filha, mas não tenho condição, dois anos e meio longe dela. E daí o pessoal se sensibilizou, todo mundo se reuniu, contribuiu, e foi assim que eu consegui trazer ela para cá. Como foi ficar tanto tempo longe? Foi difícil. Mas é outra vida, né? Bem mais legal. Estou muito feliz. Feliz Natal! E a seguir, no próximo bloco, no quadro Entrevista, a nossa convidada é a assessora do ministro Luiz Roberto Barroso, Patrícia Perrone Campos Melo, que fala sobre alternativas para a implementação de direitos sociais. É logo depois do intervalo, a gente volta já. No quadro Entrevista de hoje, nós vamos falar sobre novas alternativas a implementação dos direitos sociais. E é por isso que nós vamos conversar com a doutora e mestre em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, professora doutora de Direito Constitucional do Centro Universitário de Brasília, procuradora do Rio de Janeiro e assessora do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, ela que publicou recentemente, junto com o ministro, o livro Nos Bastidores do Supremo Tribunal Federal. Doutora Patrícia Perrone, Campos Mello. Doutora, a ausência ou a insuficiência de direitos sociais como trabalho, renda, saúde, educação, alimentação, moradia, assim como algumas circunstâncias sociais que dificultam a garantia desses direitos e a vida digna, criam sérios impedimentos ao exercício de todos os outros direitos humanos e fundamentais. Para que não sejam infringidos, é necessário adotar que tipo de medidas? Uma das respostas que a gente encontrou para a carência de implementação de direitos sociais foi a judicialização. A minha observação é que a judicialização foi importante para tirar esses direitos do papel, mas que ela trata o sintoma, não trata a causa. A causa, até a necessidade de judicialização é a falta do desenvolvimento de políticas públicas consistentes que permitam o atendimento desses direitos em larga escala. Então, se eu fosse escolher uma solução que eu acredito que seja a solução mais eficaz, eu diria que para atender direito social com coerência, com igualdade em larga escala, a gente precisa da formulação de políticas públicas. E a formulação de políticas públicas precisa do engajamento do legislativo, do executivo e, portanto, das instâncias majoritárias, da política majoritária nesse projeto. Isso precisa ser uma prioridade para eles. Do que depende a atuação do poder público para que seja mais positiva? Eu acho que depende de vontade política. Eu acho que depende de fazer escolhas contundentes sobre o que é essencial, formular políticas públicas para que essas escolhas sigam um planejamento de implementação, de execução e de avaliação e levar isso às últimas consequências. Sobretudo em matéria de educação, eu acho que isso poderia significar uma grande virada para o Brasil. Os direitos sociais têm como essência a igualdade e a liberdade, garantindo aos cidadãos condições dignas para a sua sobrevivência, sendo imprescindíveis para o exercício da cidadania. Em sua opinião, quais são os principais problemas no que diz respeito à sua eficácia e à sua efetividade? O principal problema para a efetividade dos direitos sociais é a falta de elaboração de políticas públicas ou a existência de políticas públicas que são inconsistentes. Porque a política pública ela segue um ciclo. A elaboração ela tem que seguir um conjunto de fases. Então, você tem que partir de um diagnóstico que é um diagnóstico que seja técnico, que seja adequado, que seja profundo do problema. Você tem que compreender qual é o rol de pessoas que você tem que atender. Você tem que compreender qual é o limite de recurso que você tem para atender para que você possa avaliar quais são as alternativas disponíveis capazes de atender essa relação de custo-benefício. Então, se alguma dessas etapas falha ou se depois a avaliação da efetividade dessa política não é feita, uma parte da cadeia de informações que você precisa para aquilo se desenvolver adequadamente não se realiza. Então, de novo, a forma de atender direito social é desenvolver o ciclo completo de política pública. Se o ciclo é interrompido ou se você formula retoricamente políticas públicas sem base em dados, sem monitoramento, sem avaliação dos resultados, você tem que contar com a sorte para que o direito social ao final dela tenha efetivamente sido implementado. Como a senhora avalia o posicionamento do STF em alguns temas polêmicos, como, por exemplo, a pesquisa de células-tronco, o aborto de anencefalos e a união homoafetiva? O que a gente diz é que uma corte constitucional ela cumpre dois papéis muito importantes e que legitimam a atuação dela a despeito dos juízes da corte não serem eleitos como os representantes eleitos são. O primeiro papel é a proteção de direitos fundamentais e o segundo é assegurar o adequado funcionamento do processo democrático. Porque direito fundamental e adequado funcionamento do processo democrático é condição essencial para a existência da própria democracia. Então, essa é a função precípua da corte constitucional. É proteger grupo vulnerável e proteger o adequado funcionamento da democracia. Decisões como a interrupção da gestação em casos de fetos anencefálicos, como a possibilidade de configuração de união estável entre pessoas do mesmo sexo são justamente decisões que protegem direitos fundamentais de grupos vulneráveis, de grupos que talvez por outros caminhos não se fariam ouvir. Porque eles são minoritários, eles não conseguem ter voz na instância majoritária, que é representativa. Então, como eles não conseguem ter representação no Congresso, como eles não conseguem ter interlocução com o Executivo, o poder em que o acesso deles está desbloqueado é o Poder Judiciário. Então, essa é uma atuação clássica de uma Corte Constitucional. É, por definição, a proteção de minorias vulneráveis. Eu acho que eu não vejo casos em que é mais justificável a atuação de uma Corte Constitucional do que casos em que você tem minorias vulneráveis envolvidas. Portanto, eu vejo com bons olhos as decisões supremas, embora sejam polêmicas. nesses casos, a senhora vê uma função preponderantemente política ou jurídica do STF? Olha, a gente, essa divisão em termos de Corte Constitucional é uma divisão um pouco questionada. Uma Corte Constitucional é um órgão que deve decidir juridicamente, mas é um órgão que é um órgão político. Então, não dá para essa separação entre jurídico e político é uma situação discutível. O que é importante é que os argumentos utilizados pela Corte para decidir sejam argumentos jurídicos e sejam passíveis de recondução às normas constitucionais. Portanto, eu acho que essa é uma função de uma Corte Constitucional. Uma Corte Constitucional não desempenha uma função apenas jurídica, desempenha também uma função política e a diferença está em se ela emprega argumentos jurídicos ou políticos para desempenhar essa função. E eu acho que nesses casos que você citou, os argumentos são jurídicos. e, portanto, ela se desencumpriu bem do papel dela. A realidade socioeconômica do país revela a existência de uma profunda desigualdade social que exclui muitos brasileiros do usufruto da cidadania plena. Quais são as novas alternativas à implementação dos direitos sociais? A gente tem que pensar em formas de implementação que independam da judicialização. Isso é o que me parece. porque a judicialização trata do sintoma, não trata da causa da doença. E, portanto, a judicialização trata da não disponibilização da prestação e não do que leva a não disponibilização da prestação. E o que leva a não disponibilização da prestação é você não ter o desenvolvimento de um ciclo completo das políticas públicas com todas as suas fases. Então, se eu pudesse apostar em uma solução, eu apostaria na sensibilização desses atores como o Ministério Público, como o Judiciário, como a Defensoria, em atuações. Além da atuação da judicialização, uma tentativa de provocar as instâncias majoritárias para efetivamente desenvolver um cronograma, guidelines, pelas quais essas matérias que são muito judicializadas pudessem ser submetidas com a contribuição desses agentes a um processo de formulação de política pública completo. Os direitos sociais, como já citei aqui, saúde, educação, trabalho, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados e moradia, estão expostos no artigo 6º da Constituição Federal com as finalidades de garantir qualidade de vida aos socialmente marginalizados e diminuir as desigualdades sociais. Mas a concretização desses direitos nem sempre ocorre de forma efetiva. Nós convivemos, por exemplo, com a falta de atendimento à saúde, à educação de qualidade, de lazer, ou seja, com a exclusão social de milhares de pessoas. Falta planejamento do Estado, na sua opinião? Eu acho que falta planejamento porque eu acho que ciclo de política pública, programar o atendimento de direitos sociais através do ciclo de política pública é o que te permite planejar. Então, sim, falta esse tipo de tratamento mais científico, mais técnico de como implementar os direitos sociais, mas, assim, a gente lida com o limite de recursos também. Então, se de um lado falta planejamento público, de outro lado também falta sensibilizar a população de um modo geral para o fato de que o atendimento a direitos sociais tende ao infinito e que os recursos para cobrir esses direitos são finitos e que, portanto, atender aos direitos mais essenciais, que são os direitos justamente voltados para aquela parcela mais vulnerável da população, implica necessariamente em não atender outros direitos sociais e que, portanto, é preciso implementar, é preciso absorver a realidade de que algumas prestações não serão atendidas. a gente precisa fazer escolhas. A gente tem que lidar com a lógica, com a realidade de que a gente tem recursos limitados. Porque, se não, é a mesma coisa que uma dona de casa virar e dizer assim eu quero servir caviar todos os dias porque eu considero isso fundamental. Caviar não é um bom exemplo porque não é uma prestação essencial, mas, enfim. Eu quero servir bife todos os dias porque eu considero isso uma prestação fundamental. Só que o orçamento dela não permite. Então, ela precisa entregar a melhor nutrição possível dentro do orçamento doméstico dela. E é disso que a gente está tratando. A gente tem um orçamento doméstico e a gente tem que pensar qual é a melhor maneira, o melhor custo-benefício que a gente tem para entregar determinadas prestações a um conjunto mais amplo de cidadãos. Algumas coisas ficarão de fora. Então, o que é mais essencial? A educação? A saúde? Então, vamos em cima da educação e da saúde. Para finalizar, a senhora acredita que está havendo uma judicialização completa dos conflitos sociais existentes? Eu acho que existe uma judicialização ampla dos conflitos e eu acho que em matéria de direitos sociais isso é muito alimentado por uma percepção de que os representantes eleitos, portanto, legislativo e executivo não atuam a tempo e a hora nessa matéria. a partir do momento em que houver uma percepção de que há um engajamento maior desses poderes no atendimento de determinados direitos talvez a gente tenha a gente comece a ver um viés de redução da judicialização. É porque as pessoas têm uma percepção de que nada será feito se elas não entrarem no judiciário que elas entram compulsivamente no judiciário. E aí é ruim porque você cria uma cultura de judicialização que depois é difícil de desconstruir porque passa-se a enxergar o judiciário como a única seara em que é possível obter uma resposta. Muito obrigada, doutora. Eu é que agradeço, viu? Foi um prazer. Uma plateia extremamente qualificada e instituições que estão efetivamente pensando criticamente. Então, foi realmente uma grande oportunidade de poder trocar ideias. O quadro Entrevista de hoje fica por aqui. Nós voltamos na semana que vem. Até lá.